Wolverine, possuir esqueleto adamantino, indestrutível, poder mutante, cura e recuperação instantânea. Seu esqueleto foi reforçado com um metal raro chamado adamantium, substância fascinante, virtualmente indestrutível. Seus ossos devem estar agora inquebráveis. O tema imunológico mutante especial de Wolverine não está curando. E ao fazer isso está criando anticorpos que todos os mutantes precisarão para sobreviver. Seu corpo cura rápido, mas quando eu terminar com você, a sua mente jamais se recuperará. Eu vou arriscar. Não tem nada a dizer? Mãos, possando. Porque o que vocês quiseram com... Extraordinário. Nós estávamos no Canadá na época. Eu também, rapaz. Eu também. Eu vim para levá-lo de volta. É? Você e que exército? É engraçado você perguntar. Vou, Alfa. Esqueça, Viricator. Você pode mandar todos os mutantes do Canadá atrás de mim. Eu não vou voltar. Você o derrotou. Eu o retardei. E tive sorte. Então nós teremos sorte outra vez. Então vamos parar com essa conversa e vamos agir. Bom, eu estou começando a me sentir muito melhor agora. Remy, não vale nada para ser trocado por alguém. Às vezes as garras escorrecam. Leve-nos ao gamete que elas ficam quietas. Ora, senhor professor Xavier, não existe um Vex-Man. Está enganado? Você já gostou de mim? Se ainda gosta, por favor, poupe meu marido. Eu ainda o amo. Desta vez, por você. Mas se algum de vocês aparecer na minha frente outra vez, Por qualquer razão, eu não pouparei ninguém. Eu não sei quem pensa que sou. Mas uma coisa que não tenho é um mestre. Não, Zabu. Você não pertence ao forasteiro conhecido como Sinistro? Pertencer a ele? Eu estou aqui neste inferno para fazer um novo umbigo nele. Eu não faria isso se fosse você. Você pode se parecer comigo? Mas você não luta como eu? Tem que proteger o bispo. Proteja-o do seu jeito. Eu protegerei do meu. Vamos tirar essas sardinhas da lava. Por que foi embora? Isso não é da sua maldita conta. Eu não sei por que insisto em tentar. Eu sugiro que larguem as armas. Se não quiserem que eu os faça, engoli-las. Você quer me levar de volta? Pra quê? Pra jogar argolas? Pra jogar boliche? Talvez seja o amor que esteja lhe faltando. Jean! Quando eu estou com você, Eu só consigo pensar no quanto eu estou apaixonada. Por ciclope! Não conseguirá me deter. Conseguirei sim, seu octopo de fedorento. Assim como da última vez. Wolverine. Espalhem-se! Encontrem-no! E depressa! O laboratório nos espera. Laboratório, hein? Não, obrigado. Minha cota foi suficiente. Atacando um asilo para cegos. Deixem-me com esses palhaços por cinco minutos. Só cinco minutos. Wolverine! Pare! Você sabe que não podemos... X-Men nunca procuram vingança. Eu sei. E daí? Vamos deixar que continue, hein? Olha, garoto da natureza. Tem muita gente atrás de mim. Não tenho tempo pra conversa boba. Mantenha distância, homenzinho. Nós o trouxemos pra casa para descobrirmos como você conseguiu sobreviver ao processo. Eu sobrevivi porque sou um mutante, seu imbecil. Eu me recupero logo. Lembra-se? Eu não preciso de sua ajuda. É claro que não. Você é nosso hóspede. Boas maneiras. Mel, pare agora! Me dê esse anel, Gantt. Não é do tipo casamenteiro. Estou paparicando um bando de lixo anti-mutante. Se os quiserem vivos, mandem todos para o velho prédio dos veteranos imediatamente. Fera está quase aí. Estamos a caminho. Fera acha que eles estão com a moça que ele conhece. Fera tem uma garota? Ora, ora, milagres sempre acontecem. Vamos, cara de mocego! Apareça! Se alguém estiver segurando Xavier, eu vou adorar forçá-lo a soltar. Para trás, seu lixo! Mutante! Qual o problema, Creed? O filhinho do papai não gosta de gás? Eu preciso de você agora! Moverine! Se esse não é o morfo, eu quero ser mico de circo. Eu não gosto de ser seguido. E você precisa de um banho. Fera! Você tem que parar de comer tanto, amigo. Mas vou atrás deles. E se não descobrirmos um meio bondoso, gentil de calá-los, haverá menos amigos da humanidade infestando o planeta. Então, estamos voando para a armadilha. É comigo mesmo. Não me importa em absoluto o que Dona Espírito faz com franceses. Eu quero impedir um casamento. Eu quero esse esqueleto agora! Deixa! Qual é o problema, meu velho? Esqueceu seu canivete? Parece que sua barriga precisa de equilíbrio. Isso foi para machucar, é? Então coma um pouco de calçada! Está sem sal? Deixa a garota ir, Creed. Como? Você não tem o direito de... Isso! Me dá plenos direitos. Obrigado pela luz, garota. Eu preciso mesmo me broncear. Eles nos deram o meio de atacar a fortaleza. Atacar é minha palavra favorita. E meu nome é Wolverine. Esta galinha voadora tem cinto de segurança? Cadê a floresta? Parece que eu bati num nervo. Por isso me deixou louco. Acontece todo o tempo. Você devia me ver na fila do correio. Não devíamos seguir o exemplo deles. E partir? A cena de um crime não é um lugar para um recebedor de indulto presidencial. É, aposto como tenho multas não pagas de trânsito. Soube que precisam de ajuda para achar o francês. Ora, ora, parece que ele deu suas lambidas antes de partir. Vê esse cara essa boca, você não sabe de nada. Se houver mesmo uma nova conspiração para colocar o público contra os lutantes, devemos trabalhar para desmascará-la e não aumentar o clima de violência. Climas são o seu departamento, tempestade. Desmascarar é o meu. Eu devo ter batido com a cabeça. Esses hologramas estão começando a cheirar bem. Wolverine. Jean. Tão bonita e também tão forte. Bom, eu sempre achei que eu era bonitinho. Bondade sua mencionar isso. Você escolhe lugares estranhos para conversar? A tempestade me mandou para um barcel general deles e os homens me prenderam. Eu não tive culpa. Se soubesse quantos chicletes tive que parejar para encontrar você. Eu nunca pensei que um super sentido de audição fosse tão doloroso. Afasta como conhece o presidente. Eles são como irmãos, querida. É, notei uma semelhança. Morpho, o que é que você está fazendo? Detenha-no. Pare, Mione. Você não é você mesmo. Não sou eu que não sou eu mesmo. Vamos dançar, extolos. Obrigado por calar esse idiota. Eu soube que você não gosta de mutantes. Nós também não gostamos de você. Será que vocês nunca usam carros? O francês viveu mesmo neste lixo? É o que os registros do professor dizem. Não admira que ele seja confuso. Olha que você não fica muito longe, não. Peguem-no! Sai da frente, bafo de cão! Por que eu iria ajudá-lo? Por que o apocalipse está por trás do tecnovírus? Apocalipse? Isto mesmo. Ele se aliou à fada dos dentes. Morpho não é mais o mesmo. Ele é meu amigo. Ele é o único que já me fez rir. Por isso eu não vou abandoná-lo desta vez. Descubram quem fez isto comigo. E? E... Esqueçam essa de arma X. Me chamem de... Wolverine.